Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, sejam bem-vindos ao meu canal. Irei realizar leituras de tarô. A primeiro momento irei fazer as leituras com os arcanos maiores. Por quê? Porque eles trazem o nosso eu, a nossa essência, a nossa jornada neste planeta em que habitamos, no planeta Terra. Entendendo que tudo se inicia por nós, também é interessante nós termos um direcionamento sobre nós, sobre como estamos nos sentindo, se tem algum campo na nossa vida, seja emocional ou material, que precisa de uma reflexão, que precisa de uma mudança, que precisa de uma movimentação. Então, eu também irei trazer leituras geral, acerca de tudo, trazendo juntos os arcanos menores. Mas essa primeira tiragem de momento é em cima dos arcanos maiores, que é o que fala da nossa essência, da nossa jornada, do nosso pessoal. Tá joia? Eu espero agregar valores na vida de vocês. Essa leitura é para os signos de touros, sol, acidente, lua, vênus e júpiter. Espero agregar, trazer sabedoria, conhecimento, direcionamento. Tá joia? E agradeço também ao tarô, que é uma ferramenta maravilhosa, que nos traz, nos dá auxílio, né? Nesse momento, que nos direciona, que nos possibilita olhar a vida de outra forma, olhar as suas situações, as questões que nos acercam. Tá joia? A lua, por favor. A lua. A lua, ela fala de algo que tá oculto na gente, né? Daquilo que a gente sabe que a gente precisa olhar, mas não fazemos. Daquilo que a gente sabe, sentimento, pensamento, que a gente sabe que não nos acrescenta. Ou, de repente, até o nosso lado sombra. A gente sabe que tá fazendo algo que não vai nos beneficiar. E a gente procura não olhar. É necessário mudança. É necessário encarar de frente os nossos pontos negativos. Aonde a gente é. Porque a gente é ser humano. A gente tá aqui pra crescer, pra evoluir, pra aprender uns com os outros. A gente tá aqui pra gente reconhecer onde a gente erra, conosco. E procurar mudar. Nos observar. Procurar ver o que tá dentro da gente. Seja no nosso emocional, no nosso mental, ao nosso redor. Que nos impossibilita de crescer, que nos atrapalha. Às vezes é até um comportamento que a gente tem. E a gente fica brigando ali, tenta não ver. Sabe que precisa mudar e não faz por onde de mudar. Né? Vou tirar mais uma carta. Alô, por favor. Mais uma carta pra signos de touro. Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Tarou. Mais uma carta para o signo de touro. Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. A Imperatriz. A Imperatriz é uma pessoa dotada de grande sabedoria. Ela tem o controle da própria vida. Ela tem equilíbrio. É uma pessoa poderosa. Que não se esconde. E vocês têm essa força dentro de vocês. Só precisa achar esse controle. Esse equilíbrio. Essa força. Precisa olhar mais pra dentro de si. Procurar, de repente, tu espiritualidade. Procurar mais a Deus. Procurar trabalhar mais a fé. Mais a autoconfiança. Aprender a cortar coisas que pra você não cabe mais. Que não te acrescenta. Mudar. Tomar as rédeas da sua vida. Controle da sua vida. Mais uma carta, por favor, Tarô. Mais uma carta. Virou a linha, gente. Mais uma carta, Tarô, por favor. Mais uma carta. Touro. Sol, Ascendente, Vênus e Júpiter. Precisa refletir, gente. Precisa se enxergar. Precisa se olhar e assumir que tem coisas que... Todo mundo tem um lado sombra. Todo mundo tem. Ninguém é... Ninguém é... É... O que eu posso dizer? Ninguém é... Tá livre. Não seria essa a palavra que eu tava procurando, mas enfim. Ninguém tá livre disso. Todos nós temos o nosso lado sombra. E é normal. Até porque é ele que nos auxilia no nosso crescimento. Só que a gente tem que olhar pra ele. Tem que encarar ele. Tem que encarar. Tem que encarar de frente. Não tem que ter medo. Aqui, ó. A sacerdotisa. A sacerdotisa fala do quê? Fala da sua intuição. Fala do seu eu. Fala da sabedoria que você carrega dentro de você. De repente é legal você se... Como é que eu posso dizer? Não chega a se isolar do mundo. Mas você procurar um tempo pra você. É isso. Você procurar um tempo pra você. Se afastar, sabe? Se isolar. Um tempo que seja só seu. Só seu. Pra você refletir sobre você. Sobre o que tá te atrapalhando. Sobre aquilo que você não quer enxergar a seu respeito. Tomar controle da situação. Escuta a sua intuição. Escuta a sua sabedoria. Sabe? Se aceita. Olha pra você. Veja como você é. Mude aquilo que você entende que é necessário mudar. Olhe pra você. Se cerque de você. Olhe pro seu interior. Se escute mais. Fale menos a seu respeito. Entendeu? Cresça. Primeiro. Você com você. Porque a gente quer tudo nessa vida. A gente quer crescer. A gente quer ter um amor próspero. A gente quer ter abundância. Quer ter prosperidade. Quer ter dinheiro. Quer ser feliz. E mais um monte de coisa. A gente quer bem. A gente quer mesmo. A gente é ser humano. A gente quer. A gente quer viver bem. A gente quer. Desfrutar de prazeres. Só que tudo começa por nós. Se a gente não mudar. Nada vai mudar a nossa volta. Se a gente não tiver o controle das nossas emoções. Não vai mudar. Não vai mudar. A gente pode querer. Mas não vai mudar. Porque sim. É o que a gente emana pro universo. A gente tem. A gente é traico. A gente emana pro universo. Não adianta. Depois a gente se pergunta. Nossa. Mas por que que só vem a gente assim? Ou por que que eu só passo por esse tipo de situação? Quando é que você para pra refletir sobre você? Quando é que você se dá um tempo? É legal isso, sabe? É legal parar. E pensar. E focar em você. Foca em você. Escuta a sua intuição. Escuta a sua intuição. Tenha discernimento. Pra saber o que é a sua intuição. E o que que é que tá vindo na tua cabeça. Que de repente tá cheio de um monte de informação. E você não consegue assimilar. Resguarde um tempo pra você. E olhe as suas sombras. Olhe aquilo que você precisa mudar. Que pra você não te faz bem. Porque você sabe o que é. Você sabe o que é. A gente sabe o que é aquilo que incomoda a gente. O que você tá fazendo à vista grossa. Tá joia? Essa é a leitura. Deixe o momento. Eu espero ter agregado valor pra vocês. Tirem dessa leitura aquilo que você acredita que te acrescenta. O que não te acrescenta. Só do universo. Tá joia? Até o próximo vídeo. Se você gostou da leitura e da energia. Se inscreva. Curta o vídeo. Comente. Tá joia? E é isso, minha gente. Eu deixo aqui o meu axé pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.